A revista Cultivar foi até o município de Muitos Capões, no Nordeste Gaúcho, para avaliar um pacote tecnológico da Raven. Numa das fazendas da empresa Sementes com Vigor, da família Basso, trabalhamos com pulverizador autopropelido equipado com kit de injeção direta de produtos químicos, sistema de pulverização pulsada, piloto automático hidráulico, piloto automático por câmera VSN, controlador automático de altura de barra e computador de campo que gerencia todas as operações da máquina. Durante o dia inteiro, a nossa equipe conheceu cada um dos sistemas e avaliou o seu funcionamento na operação de pulverização. Um dos itens avaliados foi o sistema de injeção direta Sidekick Pro, que trabalha com depósito principal com água e até cinco depósitos específicos para diferentes agroquímicos. Os produtos químicos dos pequenos depósitos são injetados na linha de pulverização de acordo com a necessidade da aplicação definidos pelo operador na cabine. O sistema de pulverização pulsada Hawkeye, da Haven, controla a taxa de vazão e pressão dos bicos. Este sistema possui a função corte bico a bico, que evita a aplicação de produto em áreas onde o pulverizador já passou anteriormente, e também realiza a compensação em curvas, garantindo a mesma taxa de aplicação nas partes interna e externa da curva. Para garantir a estabilidade na aplicação dos produtos, um sistema denominado AutoBoom controla a altura da barra do pulverizador através de sensores ultrassônicos instalados ao longo da barra. Um dos itens que mais chama a atenção durante a operação é o sistema de direcionamento VSN, um piloto automático por câmera que direciona a máquina nas entrelinhas das culturas, evitando o amassamento das plantas. Esse sistema inovador funciona com uma câmera estéreo instalada no chassi do pulverizador, que utiliza as linhas de plantio como referência e dispensa outros tipos de sistema de localização. Todos esses sistemas são controlados pelo monitor e controlador Viper 4+, um computador de campo completo que concentra os comandos de todos os sistemas da máquina. Nele, o operador consegue programar e monitorar todas as operações, além de gerar mapas, realizar a transferência de arquivos, comunicação com outras máquinas e interagir com o sistema de telemetria da Raven, como conta o operador Odair Berlato. Quando nós fomos para adquirir o sistema de pulverização, nós já tínhamos um equipamento da Raven antigo, aí hoje a gente adquiriu um com mais tecnologia, tem o sistema Rokai, tem o sistema da VSN, que é o guia por linha, tem o sistema de altura de barra, tem o sistema das bombas injetoras, tudo no toque do monitor, que é o Viper 4. Os proprietários das sementes com vigor, Raul Basso e seu filho Pedro, trabalham há anos com os equipamentos da Raven e realizam todas as aplicações em suas lavouras, utilizando o pulverizador equipado com um pacote tecnológico testado pela revista Cultivar. Pedro Basso conta que o sistema Rokai e a injeção direta auxiliaram na redução de sobreposições e também no aumento da eficiência das aplicações fitossanitárias. Quando a gente começou a ver as tecnologias da Raven, como o Rokai, a gente começou a ver que reduz deriva, melhora também a distribuição. Hoje, uma lavoura, por exemplo, de 50 hectares, às vezes a gente ia fazer a receita para fazer uma aplicação nessa lavoura, a gente tinha que escrever para 52 hectares. Por quê? Porque em alguns transpasses e tal, acabava indo produto a mais do que necessário. Isso aí a gente tem visto um benefício muito grande, tanto que a escolha da vazão e da pressão do bico, a pressão que se trabalha no bico, tem dado um resultado melhor nessa tecnologia de aplicação, tem conseguido atingir mais o alvo. E essa pulsação e compensação, quando o pulverizador está fazendo as manobras ou trabalhando em curva, porque hoje aqui toda propriedade a gente planta em nível e tenta fazer as nossas aplicações também do pulverizador em nível. E isso tem ajudado muito, porque ele trabalha muito em curva, não só uma bem reta, mas uma bem curva. E essa compensação tem ajudado muito, assim a gente nota a eficiência nos herbicidas, nos inseticidas, nos fungicidas também. Hoje toda a fazenda é monitorada com coletas de folha e controle de incidência e severidade em muitas doenças, como a ferrugem da soja. Outra tecnologia que o seu Raul foi um dos primeiros a trabalhar aqui na região e eu vejo que pouca gente trabalha, são os tanques de injeção direta. Então a gente começa a trabalhar com menos misturas no tanque grande e trabalha com aplicações localizadas. Então alguns produtos que, por exemplo, vão tirar a eficiência de outros, vão ter um efeito não sinérgico, antagônico, vamos dizer assim. Por exemplo, misturas de graminicidas com 2,4-D. A gente tem feito os graminicidas no tanque grande e faz a injeção direta do 2,4-D somente na barra. Então isso aí tem aumentado muito o controle de graminis de difícil controle, que o nosso problema aqui, por exemplo, é o Azeven. Então a gente trabalha com glifosato e cletodin, faz um controle bem bom e quando a gente encontra algum nabo forrageiro, a gente consegue usar o 2,4-D somente naquele local. Então isso tem feito uma economia de produtos, porque não faz isso mais em área total, faz bem localizado isso e tem melhorado a eficiência dos produtos, porque você não mistura tudo no tanque, você consegue fazer uma separação disso. Isso aí tem sido um benefício bem grande, é uma coisa boa que a gente tem visto, que tem auxiliado e reduzido custos, reduzido uso de insumos, que eu acho que hoje custos é a primeira palavra para quem está gerenciando uma fazenda. Hoje as margens são menores, custos são muito altos. Então tem sido uma ferramenta bem positiva. Para Raul Basso, este conjunto de tecnologias, junto com outras práticas agrícolas, se transforma em maior produtividade. A tecnologia cada vez mais aumenta o rendimento das máquinas, uma economia de produtos e de mão de obra, também. Então com menos gente a gente consegue fazer mais serviços, mais áreas. E com o melhoramento genético e tudo, se consegue aumentar a produtividade também, a produção. Todos estes sistemas, trabalhando em sintonia, garantem uma pulverização muito mais eficiente. Cada equipamento realiza uma determinada função com benefícios que se somam e no final das contas garantem uma aplicação com menos sobreposições, superdosagens, amassamentos, desperdício de produtos, gerando vantagens agronômicas e econômicas. Você pode conhecer todos os detalhes de cada um dos sistemas no nosso test drive exclusivo na revista Cultivar Máquinas, que está disponível nas versões impressa e digital em todas as nossas plataformas e também nas nossas redes sociais. Cultivar Máquinas